Trabalhando dia e noite Banhava minha ilusão Fui fazendo economia Porque breve eu casaria Com a filha do patrão Distante da minha terra Viajando um certo dia Encontrei uma cigana Que o futuro previa Dei a ela um retrato Da moça que eu queria Eu não decidi quem era Pedi que fosse sincera Que dobrada eu pagaria Corta o baralho moça Nas cartas do meu baralho Estou vendo claramente Que a moça do retrato Vai se casar brevemente Com um rapaz importante Honesta e inteligente Vai ser um casal feliz É o que o baralho diz E meu baralho não mente Na viagem de regresso Só pensava em meu amor Ao chegar na casa dela Sentir o peito uma dor Vi muita gente estranha E a casa cheia de flor Meu patrão veio falando Minha filha está casando Com o filho de um doutor Relembrando as palavras Da cigana cartomante O tal moço inteligente Honesto e importante Eu pensei que fosse eu Mas vi naquele instante Era um rapaz granfino E vi que o meu destino Era viver no volante